E aí, Interwebs? Belezinha, seus malucos da Kombi Verde Limão? Cara, eu vou abrir um jogo com vocês. Eu já fui muito injusto nesse canal, já falei algumas paradas de mulheres e algumas ficaram ofendidas. Então eu resolvi fazer uma me vira-volta e vou falar sobre os homens hoje. Eu tive essa ideia, resolvi pensar um pouco e cheguei à conclusão que nós não temos defeitos, então é isso, beleza? Valeu, é nóis. Mentira, vamos lá. Antes que comece o mimimi, eu queria fazer um pedido pra todos que comentarem aqui embaixo. Ah, eu sou homem e não faço isso que você falou. Eu quero que vocês comentem pra tal pessoa assim, ó. Foda-se! Vou começar falando sobre uma que é bem escrota, mas eu particularmente acho genial. O homem é tão escroto que quando ele tá deitado na cama com a namorada, você espera um clima romântico e pá, deitado embaixo da coberta, aí ele vai dar um pedido embaixo da coberta e não para por aí. Ele pega a coberta, coloca em cima da cabeça dela e segura pra ela sentir o cheiro do pedido até o final. Homem, quando vai limpar o quarto, esconde a sujeira ao invés de limpar. E depois de umas 5 limpadas, ele percebe que uma hora não tem mais onde colocar as bagulhas, explode toda a sujeira pelo quarto. Mas se bem que isso, tem muita menina que faz o mesmo. O homem passa a mão no subaco e no saco e cheira pra ver se é necessário mesmo ter que tomar banho. Outra coisa, a mulher tenta ser discreta quando vai mexer na parte íntima, vai arrumar alguma coisa, arrumar calcinha, coisa do tipo. O homem coça o saco, mesmo se estiver conversando na frente da pessoa. A gente senta pra ver TV com um potinho de amendoim e consegue sujar o sofá inteiro, mano. Mesmo amendoim nem sendo algo tão difícil de comer. A gente fala que vai ficar sempre do seu lado e tal, mas se você não quiser jogar videogame com a gente, a gente vai jogar pra um canto e jogar videogame sozinho. E tem muito homem que acha que mulher gosta de ser cantada na rua, aquelas cantadas de pedreiro, sabe? Na verdade, eu sei que elas gostam, mas se fazem de difícil. E eu vou contar um negócio aqui que vai acontecer mais pra frente no canal. Eu sou um mito encantadas de pedreiro, esperem pra ver. Cês vão tudo se derreter aí do outro lado da tela. Quando mijamos na rua, porque homem mija, homem não faz xixi, a gente tenta escrever o nosso nome na parede com o xixi. O homem se sente mal de verdade quando o controle da TV tá na mão de outra pessoa. Ou então quando deita pra ver TV e esquece de pegar o controle. Aí a gente fica assistindo o canal do Boi ou qualquer outra merda por pura preguiça. Essa aqui eu não lembro de quem eu ouvi, ouvi alguém falando isso, mas é a mais pura verdade. O homem quando tá procurando um endereço enquanto dirige, abaixa o som do carro porque não consegue prestar atenção nas placas e ouvir música ao mesmo tempo. E a gente não deixa a barba grande assim, ó, porque as meninas gostam. Vou contar um segredo. A gente deixa a barba grande por pura preguiça de fazer a barba. Aí agora tá na moda as meninas gostarem de cara barbada e a gente tem uma desculpa mas o homem tem a necessidade de contar pra algum amigo quando come alguém. Porque se ele não conta pra ninguém, pra ele é a mesma coisa que ele não tivesse comigo. O homem passa a mão no cabelo da menina assim, ó, com um leve espuxadinho da cabeça dela pra baixo na instiga ver se a gente consegue um boquete. E falar em passar a mão no cabelo a gente limpa a caca de nariz às vezes no cabelo dela assim pra dar uma sacaneada de leve. E a verdade é que a gente conversa com o nosso pau. Tem gente que dá até nome pro próprio pau. E a gente se sente muito mais da hora quando dá aquela parada do pelo do saco. E uma verdade, durante o sexo a gente tenta descobrir pela cara da mina se ela tá gostando mesmo ou tá fingindo. Só que a gente acaba não percebendo que fazendo isso a gente fica com uma cara de panaca assim, parada. E falando em sexo também quando o homem tá quase gozando e sente que não tá na hora sente que a mina quer querendo mais ainda a gente tenta pensar em todas as coisas mais escrotas do mundo. Tipo, pensa em coisas escrotas. A gente pensa pior pra conseguir continuar o bagulho e esquecer a vontade que a gente tava. É, eu cheguei à conclusão no final desse vídeo que eu tô achando estranho as meninas que ainda são héteros. Porque vendo como homem escroto eu seria lésbica se eu fosse mulher. Mas é isso aí internet valeu por mais esse vídeo. E pra galera de Maringá e região eu e o Dart vamos lançar uma surpresa. O Dart é o mais novo membro da casa que eu adotei aqui pro lado negro da força. Quinta-feira agora dia 8 do 8 às 20 horas eu estarei fazendo um evento com o Cid do blog Não Salvo que vocês já conhecem porque vocês usam a internet. Junto com mais uma galera aqui de Maringá no Eden Beer. E agora a surpresa. Na descrição desse vídeo tem um link pra você pessoa bonita e legal participar de uma promoção que vai ganhar um ingresso pra esse evento totalmente na faixa desse menino bonito que vos fala. Acesse o link aí e participa desse sorteio. E antes que falem O evento é aberto pra menores de idade pode colar na gomba, velho. Eu quero ver todos lá obrigado pelo carinho se gostou desse vídeo dá o like compartilha favorita se inscreve aqui no canal é nóis até uma próxima falou, abraço fui, beijo tchau tchau